Vamos agora falar dos números da Covid aqui em Maringá, que registrou 230 casos de coronavírus e dois óbitos aqui nesta quinta-feira. Um homem de 84 anos que faleceu no dia 24 de dezembro e uma mulher de 54 anos que faleceu no dia 13 de janeiro, ambos com comorbidades. A cidade soma agora 339 mortes, 24.516 casos confirmados, 89 pacientes internados, sendo que 35 estão em UTI e 54 em enfermaria. 1.639 pessoas em isolamento domiciliar e 22.449 casos já estão encerrados. Já vou agora com o Fernando Tupan, que ele vai atualizar também os dados do estado. Não é mesmo, Fernando? Pois é, Roberto, aqui a corrida pela vacina vai começar, mas você pode ter certeza, serão apenas 100 mil doses para o começo. Então, nós não vamos ter nada. E 90 mil serão para o pessoal da saúde. Então, a população, até chegar para a população, vai demorar. E quero contar para vocês que os casos continuam altos no Paraná. Somente ontem foram 5.796 novos casos e 78 mortes. Aí o estado chegou a 488.801 casos confirmados e 8.902 mortes. Entre os casos confirmados, tem um detalhe entre esses 5 mil, existem 357 de dezembro do ano passado. Então, se você for fazer a média, nós tivemos um dezembro negro. Eu vou até tentar fazer um levantamento aí para passar isso na semana que vem. O Curitiba registrou o maior número de casos de óbitos, segundo a Secretaria Municipal, 19. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram apenas três. Aqui na região metropolitana de Curitiba, foram oito casos fatais. Por isso, Maringá, vocês falaram que teve apenas duas. Mas sabe quanto aparece aqui na relação da Secretaria de Saúde? Doze. E Maringá seria a campeã de mortes no dia de ontem no Paraná. Aí Londrina vem em segundo com 10, Apucarana com 5 e Arapongas com 4. Então, vocês precisam tomar muito cuidado, mas muito cuidado aí que o coronavírus está rodeando Maringá. E vocês vão ter um aumento de casos nos próximos dias, principalmente pelo feriado de Natal e Ano Novo, que muita gente viajou e se expôs. Maringá. Vamos lá.